Ministro, a lei de responsabilidade fiscal estabelece sanções para os administradores que não a cumprirem. Quer dizer, eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho como são essas sanções, um pouco resumidamente, e se elas são brandas, se elas são fortes demais, como se queixam alguns prefeitos. Bem, muitas atitudes, condutas de prefeitos, governadores, qualquer outro gestor público, elas já são penalizadas com base nas leis já vigentes, lei de improbidade administrativa, lei de crimes de responsabilidade, etc. A LRF, ela trouxe um tipo de sanção, a chamada sanção institucional. O que quer dizer isso? Um Estado, um município que deixa de cumprir determinadas normas, ele pode ficar impedido de receber transferências da União, pode ficar impedido de realizar um empréstimo, obter o empréstimo internacional, quando ele vai precisar de receber garantia da União. A questão das penas foi colocada numa outra lei, uma lei chamada Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal, que traz algumas apenações mais rígidas, envolvendo principalmente questão de descumprimento de regras sobre a dívida. Dá para o senhor dar um exemplo? Por exemplo, aquele que deixar de ordenar a redução da dívida ao montante fixado em lei, no prazo fixado em lei, pode ser apenado com uma pena de detenção de um a dois anos, por exemplo. E traz algumas sanções administrativas, aplicadas pelos tribunais de contas. Por exemplo, deixar de apresentar a LDO, a Lei de Editrizes Orçamentárias, sem as metas fiscais. Uma multa de 30% dos vencimentos anuais desse responsável. Deixar de fazer o chamado contingenciamento, quando isso se torna necessário para manter o orçamento equilibrado. Uma multa de 30%. Isso está numa outra legislação. Muitas sanções que podem ser aplicadas aos prefeitos não derivam exatamente dessa legislação, como eu disse. Derivam de leis já existentes, inclusive do Código Penal, que às vezes se confunde com a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Doutora Fatorelli, alguns administradores, prefeitos e governadores se queixam de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a forma como ela é exercida, ela é fiscalizada pelo Tesouro Nacional, ela cria uma espécie de camisa de força para o desenvolvimento de alguns municípios e de alguns estados. A senhora concorda com isso? Olha, os estados e os municípios, eles têm que obedecer, como o ministro já colocou, as diversas imposições de controle dos gastos. E eles ficam realmente muito pressionados porque o cidadão, ele está lá no município. A demanda, por exemplo, por serviços de saúde, serviços de educação, de segurança, a pressão que é exercida sobre esse tipo de serviço público, a que o cidadão tem direito, que ele paga por ele, essa pressão, ela é muito mais forte no município e nos estados. Em relação à dívida, a Lei de Responsabilidade Fiscal colocou aquele limite de 13%, os estados e municípios acabam tendo que destinar até 13% de sua receita corrente líquida para manter a sustentabilidade de suas dívidas. Isso é outro sacrifício enorme para esses entes da federação, principalmente porque essas dívidas, desses entes, ela passou por uma renegociação. A União, a partir de 97, foi renegociando essas dívidas com os estados e os estados passaram, então, a dever à União. Só que essa renegociação, ela foi feita em bases extremamente onerosas. O índice que foi aplicado, a partir de 97, foi o IGPDI, um índice que absorve a variação cambial e, de 97 até 99, nós estávamos no sistema de câmbio fixo. A partir de 99, houve uma explosão verdadeira na questão cambial e toda essa explosão refletiu no montante das dívidas desses entes. Então, o que aconteceu no fim das contas? Os entes da federação estão cumprindo rigorosamente, até porque, se não cumprirem, vão presos, com o pagamento de suas dívidas, privatizaram seus patrimônios, como determinaram os acordos feitos nessa renegociação da dívida e a dívida desses entes explodiu. Então, o que aconteceu no fim das contas?